Olha, e um homem procurou a nossa equipe, gente, pra reclamar o seguinte. Furtaram peças de bronze da sepultura da minha família. A história do cemitério São Pedro, ali na JK, que fica aqui na área central de Londrina. Opa! Ô Bruno, mas isso não é tão difícil de acontecer, não. A gente já viu, em outros casos, os caras vão roubar até a sepultura, gente. Incomodar até os que já foram embora. Quem vai contar pra gente a história é o repórter Vinicius Buganza. Acompanhando o plantão aqui na delegacia, encontrei com o senhor Mário Jorge, que tá aqui do meu lado. Tá revoltado, Bruno, com a situação. Foi fazer uma visita no túmulo da família e encontrou tudo remexido. E principalmente as placas de bronze, que ficam em volta ali da fotografia, roubados. Por isso que o senhor veio pra cá pra fazer um boletim de ocorrência, né, senhor Mário Jorge? Exato. Eu fui no Finados e verifiquei que ladrões levaram cinco molduras de bronze, um crucifixo de latão e dois puxadores de bronze. E tinha outros proprietários de outros túmulos que tinha lá. Tem uns que levaram, inclusive, estátuas de bronze. Houve um roubo considerável. Eu não sei quem é que tá comprando isso. E se nós pagamos justamente um tipo do IPTU, pra mim é como se fosse um condomínio fechado, que é justamente o cemitério São Pedro, deveria haver uma providência mais efetiva. Isso aí tá na cara que são pessoas drogadas ou coisa desse tipo que estão fazendo esses furtos no cemitério São Pedro. E o senhor Mário, inclusive, fez aqui o orçamento pra fazer as molduras novamente. Cinco molduras, aqui os filetos de bronze, R$ 224 o prejuízo do senhor com isso, né? Exatamente. E agora, o senhor tá fazendo uma denúncia que não é só sua, né? Como o senhor disse, várias pessoas foram ordenadas. Várias pessoas. Então, me orientaram que o primeiro passo seria fazer um BO e tentar ressarcir isso ou da SESF ou da Prefeitura de Londrina.